E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla aqui pra vocês, cara. Quarto episódiozinho da nossa série, do nosso detonado, beleza? Se você estiver curtindo, não esquece o likezinho maroto, não esquece de se inscrever caso seja novo. Lembrando, todos os dias, 2 horas da tarde, estamos aqui pra vocês, beleza? Pra continuar a história do Eivor, tá legal? Nosso viking aqui favorito, tá bem? Enfim, galera, vamos nessa. O que aconteceu entre o último vídeo e este vídeo daqui? Eu já tô na segunda parte aqui da Noruega, que é perto da missão, tá legal? Eu fiz tudo o que tinha pra fazer na primeira parte, descobri todos os pontos de sincronização, fiz quase todas as missões secundárias, faltou essa daqui, tá legal? Não são muitas e a maioria é muito fácil, peguei todos os tesouros, tá ali embaixo, ó, mistérios. Esses mistérios são as missões secundárias. E, além disso, eu peguei todos os pontos de sincronização, inclusive, desse lugar novo aqui, porque eu fiz isso tudo pra upar mais rápido do último vídeo pra esse, por dois motivos. Primeiro, pra eu mostrar a habilidade que eu queria mostrar pra vocês, e depois porque, nesse ponto onde a gente começou, tá ali no cantinho, ó, poder sugerir do 1, tá legal? Tava tranquilo, tava tendo uma dificuldade aqui ou ali, mas tava tranquilo. Onde a gente tá indo é poder sugerir do 280. Eu quis upar um pouquinho, tá legal? Só isso. Enfim, vamos lá, vamos nas habilidades. E eu acho que agora a gente deve conseguir a habilidade que eu quero. A gente parou aqui, se não me engano, aqui na habilidade, eu usei uma já. Vamos utilizar essa daqui. Aqui, aqui. Aqui, liberar mais uma constelação, né, depois de aprimorar essa. E tá bem ali, ó, o poder que eu quero. É esse daqui. Duas armas pesadas. Você pode empurrar duas armas pesadas. Isso muda os atributos de manuseio de cada arma. Beleza. Então vamos lá. Vamos aumentar o dano corpo a corpo. Dano pesado, umas quatro de dano pesado. E aqui tem caminho do urso, vai dar os nossos bônus. E tem crítico, mais dois de dano crítico. Não, vou pegar aqui e vou pegar finalmente essa habilidade. Tá legal? Beleza. Pegamos a habilidade que a gente quer. Agora, o que acontece? Olha o caminho que a gente fez, mano. Eu fiz o caminho que utilizasse... Que aproveitasse o máximo os pontos de habilidade. 25 pontos de habilidade é o quanto você precisa pra chegar ali. Fica a dica caso você vá pegar o jogo. Agora, nós vamos começar a vir pra baixo. Eu acho que vou pegar ao lado de furtividade, viu? Porque é bem útil. Principalmente porque tem como dar hit kill em oponentes mais fortes. Então a gente vai começar a pegar esse ladinho daqui. Mas, enfim. Vamos lá, galera. Deixa eu usar esse ponto de sincronização de novo só pra mostrar pra vocês o lugar. Tá bem? E vamos pra nossa missão. Eu acho que hoje nós chegamos na Inglaterra. Nós vamos pra Inglaterra no final desse vídeo. Então isso é ótimo. E eu espero que haja a intro do Assassin's Creed, né, cara? Pô, tá precisando. Ih, tem um mistério ali, ó. Depois a gente vai lá. Ah, e eu esqueci que aqui não tem... Não tem lugar pra pousar. Droga. Tá bem. Tá legal. Me machuquei. Tá, vamos lá, galera. Eu vou, então, descer aqui. Tá bem? Que é pra cá. Então vamos lá. Ah, mas uma coisa. Quanto aos travamentos, eu não sei... Eu não vi ninguém reclamando disso na internet, de travamentos no PS4. Ninguém, 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 ninguém. Então o que eu fiz? Eu fiz algumas... Eu dei algumas mexidas no PS4 mesmo, não no jogo. De desempenho e tudo mais. Eu deixei ele travado em 1080p. Ele ficava em 2K antes. Eu tinha o Super Sampling ativado e isso estica a imagem até o 2K no PS4 Pro. Eu travei ele em 1080p mesmo. Desati... Ó, já travou. Já vi que não funcionou, né? Desativei o HDR, travou de novo. Meu Deus, o jogo. Ele parece que ele faz... Cara, eu tava jogando em off. Tava liso. Parece que ele faz só porque eu tô gravando, tá ligado? Enfim, vamos lá. Tá, é pra cá que a gente tem que ir. Além disso, eu achei que talvez o problema fosse o... Um download do jogo que pode ter corrompido. Então eu desinstalei o jogo e baixei de novo. Já vi que não foi. O HD não tá cheio. Tá legal? Cara, então realmente é a falta de otimização da Ubisoft. Tá legal? Ub, lance uma atualização pra resolver isso. Por favor. Tá? Enfim, vamos lá, galera. Vamos correr atrás aí do nosso objetivo. E manos... Ó, de novo. Cara, eu vou fazer um trato com vocês. Batendo o dia 19... Dia 19 de novembro agora, que é quando lança o PS5. Se o jogo continuar desse jeito no PS4... Eu vou... Eu não vou pegar o meu PS5 ainda, tá? Eu provavelmente vou fazer o quê? Vou comprar o jogo de novo pra PC. E tentar pedir reembolso desse daqui. No PC eu victalizo. Tá bem? Com as minhas configurações. E... Fica com a imagem bem parecida da do PS4. Nas configurações do meu PC. Então... Eu pego pro PC. Vou ter que rejogar. Não vou mostrar isso pra vocês. Vou fazer em off. Até alcançar o ponto que eu tiver parado no dia 19. Tá legal? Enfim. Eu espero que se resolva isso, cara. Vamos lá. Vamos pro nosso objetivo. É uma coisinha bem chata. Eu não ligo pra bugs menores. Mas ficar, ó... Ficar congelando tela não tem como, gente. É impossível. Tá legal? Então vamos nessa. Pegar mais açãozinha aqui. Localizar a área. Tá. É dentro dessa área aqui que ele tem que chegar. É aqui? Parece que é, né? Tá bem. Eu tenho que chegar ali. Tá. Entendi muito bem. Encontra e fale com o Sigurd. Tá. Então o Corvo encontrou o Sigurd aqui, né? Tá legal. Ó, ele tá ali dentro. Beleza. Vamos lá falar com o Sigurd. O cheiro é bem forte. Acabou de realizar o desejo em seu coração, Eivor. Mas pela sua cara, você perdeu sua vontade de viver. Gorm está aqui com seus últimos homens. Como esse troll ousa mostrar as caras? Deixe pra lá. Estamos aqui sob a trégua do Harald. E o Gorm é fraco demais para tentar alguma coisa. Ele é uma mancha nas calças do pai dele. Eu devia exterminar ele desse mundo. Hoje não, Eivor. Esqueça. Como quiser. Hytom está bem. Ele vai ficar bem. Mas não completamente. Que bom que você conseguiu ser bem sucedido onde ele fracassou. A motivação era forte. Quando matou Kiyotevê, viu alguma insígnia nele? Prateada do tamanho da minha palma com o símbolo de um freixo. Pegue. Negocie pelo preço que der. Sei onde Gorm está acampado. Se deseja vê-lo sem a interferência de ninguém, tem um truque que posso ensinar. Já está procurando outro aprendiz? Certo. Vou morder a isca. O que eu faço? Use o manto para esconder o rosto. Misture-se na multidão. Desvie a atenção. Esconda-se em plena vista. É assim que a sua irmandade age? Vocês se esgueram à luz do dia, apunhalando suas vítimas sem mais nem menos? Pondo dessa forma, fico ruborizado. Buscamos justiça. Somos pastores da vontade dos homens. Trabalhamos nas sombras para servir à luz. Imagino que não haja problema em enganar quando a honra está em jogo. Bigorme é uma mancha nessa honra. Então vejamos o que pode ser feito para limpar essa mancha. Experimente. Tá bem. Ele vai me ensinar a ser furtivo, né? Tem umas coisas que precisa saber antes de pisar no acampamento. Andar sem ser visto em território hostil é um exercício de sutileza. Hum... Tá bem. Siga a bacinha. Estou seguindo-se. Um capuz o torna esquecível. É desconsiderado de longe. Fique longe de olhos atentos e será invisível para eles. Tá bem. Vamos colocar o capuz. Aqui, manto. Não saque sua espada ou martelo, pois esses e outros movimentos bruscos podem estragar o disfarce. Beleza. Ah, galera. Outra coisa. Desculpa. Não avisei para vocês. Eu aprimorei toda a armadura no gunner. Tá? Toda a minha armadura eu aprimorei no gunner para colocar algumas runas aqui e deixarem mais forte. Inclusive, mudou um pouco o visual. Inclusive, essa pele aqui, que era marrom, agora é preta. O tecido da capa mudou. Inclusive, também a nossa armadura aqui. Nosso manto também está diferente. Beleza? Aprimorar no gunner melhora um pouco o visual dele, da armadura. Isso é bem bacana. E também, eu posso agora aumentar as minhas ações. A bolsa de rações. Então, agora cabem duas rações. Eu posso me curar duas vezes. Isso é ótimo. Vamos nessa. Desculpa. Eu sei que eu estou parando muito. Calma. Vamos aproveitar. Antes de entrar na treta e aprimorar o que a gente pode aprimorar aqui também. A gente pode aprimorar o nosso arco. Eu tenho alguma runa para usar nele? Não. Essas aqui já estão em uso. Beleza. Então, vamos nessa. Caso não tenha ficado claro, precisa pôr o capuz para o truque funcionar. Estou com o capuz. Beleza, galera. O jogo está muito bonito, mano. A única reclamação que eu tenho mesmo é que no PS4... É que no PS4 está faltando essa otimização. Opa, tem um livro ali. Legal. Aqui tem uma tatuagem. Esses papéis aqui são tatuagens. Tatuagens ou cortes de cabelo que a gente pode encontrar. Eu acho que são tatuagens. Não me lembro agora. O manto ajuda a chamar menos atenção. Entre na cabana de Gorn. Será que eu posso só entrar assim? Tipo, reto? Sem me esgueirar por nenhum ponto? Vamos ver se eles deixam, né? De onde tirou essa ideia? Beber hidromel de estômago vazio? Opa, não é bacana não. Não, não é bacana não. Eu tenho que andar efetivamente. Tá. Aqui está todo mundo de costas. Ninguém viu ninguém. Entendeu? Interagir. Vamos lá. E aí, você tem que andar com essa conversinha. Como responde a isso? Pode me bater, mas não vai me matar. Não, sob a trégua do Harald. Todos estão sujeitos à trégua do rei Harald. Rompa a paz e você vai ser expulso de Aurakstad. Não vou te dar problemas. Você foi cagado nesse mundo sem honra nenhuma, Gorn. E vai partir como um tolete largado na fala mais profunda de Hel. Cagarei demais, Eivor. Você só acaba sendo um alvo mais fácil. A Aldin deve ter começado. Melhor achar o Sigurd. Beleza. Vamos lá, então. Vamos até Sigurd. Antes, deixa eu só ir atrás. Cadê? Tá logo em cima de mim? Tá logo em cima de mim. Tem aqui também. Cara, olha só. Vamos lá. Deixa eu desmarcar isso daqui. Eu vou pegar essa tatuagem. Depois eu vou naquele livro ali. Vamos lá. Isso aqui é como um minigamezinho, né? É bacana. Aí tem que correr atrás desse papel que vai voando, né? Em algum momento ele para. Tem como você alcançar antes, né? Mas em algum momento ele para. Aí você pega. Peguei. Ó, viu? Antes do caminho. Tá legal. Agora vamos até aquele ataque ali. Que é uma aptidão. Né, gente? E aquilo dali é muito útil. É como aquele arremesso de machados e a fúria de Helheim que eu peguei já em outros vídeos. Deixa eu pegar isso aqui. Agora eu estou com espaço para bastante ração, né? E tá. A gente está sob uma trégua. Então o Eivor não pode atacar, né, gente? É um problema. Porque ele parece ser bastante cabeça quente, né? Ô, louco. Está lá embaixo. Tá, deve ter algum caminho para baixo, então. Ah, achei, galera. Achei, achei, achei. É fácil até de... De encontrar. Eu que estava meio cego. Tem que quebrar isso aqui, ó. Lá, ó. Aí ele abre o chão. E aí é só seguir. Tem manada em volta? Não. Tá. 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 Encontre a chave. Fia da mãe. Aí temos um problema. Tá. A chave deve estar por perto. Tá. Vamos voltar lá para cima, gente. A chave deve estar por perto. Por aqui. Achei. Tá. Tá nos porcos. Nem ferrando. Tá no cocô do porco, mano. Sai daí, pô. Sai. Deixa eu pegar. Não vai sair, eu vou ter que te matar, pô. Pô. Coletar a chave, meu Deus do céu. Beleza. Chave rústica. Pegamos aqui. Vamos lá. Agora a gente pode abrir essa porta e eu realmente não sei qual é esse daqui. Os outros eu sabia o que era que eu ia pegar. Esse daqui eu não sei. Nova aptidão. Marca da morte. É um de arco. Marca da morte. Segura R2 para marcar inimigos avistados. Solte para fazer chover. Nossa. É um monte de flecha ao mesmo tempo? Ah, legal, cara. Atribuir aonde? Vou atribuir ao quadrado das flechas. Beleza. Vamos lá, então. Pegamos umas prata aqui. Tá certo, galera. Vamos lá, então. Agora sim, vamos partir para a história. Tá bem? Eu, de vez em quando, vou pegar uns desvios durante o nosso detonado, né? Mas eu, no geral, não vou fazer muita missão secundária, não, tá? Vou fazer mais em off. Até porque muita coisa vai render vídeos separados. Né, gente? Mas, enfim. Vamos lá. E bacana o manto, né, cara? Lembra muito o manto dos assassinos, apesar do Eivor não ser um assassino ainda, né? Não ser da irmandade dos ocultos nessa época daí, né? Não é dos assassinos ainda, não. Mas, enfim. Será que ele vai se tornar um... Vai entrar na irmandade no meio desse jogo? Ou ele vai ficar igual o... Eu ia falar igual o Edward Cannon, mas o Edward Cannon, ele... Eventualmente entra, né? No final do game ele se torna um membro da irmandade. Eu posso subir por aqui? Acho que não. Aí tô pegando o caminho errado, né? Ah, eu posso subir sim. Não posso, não pode. Tá. Chato. Vamos lá, gente. Bem, eu imagino que eu posso passar pelos lugares agora, por enquanto. Posso. Pelir. Esse aqui deve ser o palácio do Rei Harold. E a gente vai encontrar o Sigurd lá. Rastrear Sigurd. Não preciso rastrear o Sigurd. Eu já sei que é aqui. Né? Ó, tá dando o loading. Diga que Gorm está vivo, Eivor. Me dói muito dizer... Que sim. Obrigado. O dia dele virá. Ah, deuses. Que sim. O que é que tá fazendo... Não sou seu inimigo, rei Harald, mas não serei seu súdito Amanhã navegamos para costas mais verdes, portanto, meu reino é seu Isso me entristece, nobre Ryor E sua esposa concorda? Não está cansada de cochear para o oeste? Meu marido e eu decidimos o mesmo, Lorde Não cocheamos juntos, nós voamos Estou triste em perder uma mulher como você, Lúfina Mas não guardo rancor Que o destino lhes dê boa sorte Meu rei, ofereço meu machado e juramento, inabaláveis Dorme, filho de Kjotven, ousa mostrar as caras nesse salão? O rei Styrbjorn e seu filho Sigurd não expulsaram sua imundice daqui? O clã do Corvo me desonrou, grande rei Eles envenenaram meu pai, Kjotven, fizeram troça da sua morte honrosa Bakraut, mentira! Calma, Eivor, deixa acontecer É uma acusação grave, Gorm, e também uma acusação falsa Meu tio viu seu pai morrer Eivor, marca de lobo Você que matou Kjotven Esse homem caluniou o seu clã O que devo fazer com ele? Você é rei dessas terras, Harald A decisão deve ser sua Resposta modesta e honrosa Gorm, batizo o verme e o declaro exilado Deixe essas terras até a próxima lua cheia Se não jogo você para os corpos Ei, Harald Posso falar? Fique à vontade, rei Styrbjorn Meu povo vive nas nossas terras desde os dias em que Odin andava entre nós Meu reino é humilde Mas pagamos por ele com sangue Nossa vitória sobre Kjotven É a prova de que não vamos nos submeter sem lutar Todos aqui tiveram que enterrar amigos Irmãos e irmãs Filhos e filhas E eu já tive a minha cota de mortes Deixe aqueles que buscam guerra Procurarem fora daqui Se o rei Harald traz a paz Fico feliz em me submeter a ele O quê? Por réu O que está fazendo, pai? Garantindo a paz duradoura, Sigurd Nossos dias de briga acabaram Você não me falou uma palavra disso Nada! Eu não vou receber um título que devia ser meu por direito Então ainda haverá guerra Homens morrendo Vilarejos queimando, seu tolo É o único caminho para a verdadeira paz Você vai morrer como servo, seu beberrão Sozinho e destentado numa cama de palha Perdoe, meu filho Não sabe controlar emoções Não estou ofendido, Yao Styrbjorn E agradeço a sua lealdade É normal recear mudanças Resistir Mas tudo muda e tudo tem um fim As lições do Ragnarok são claras Conversaremos em breve Isso foi uma emboscada, senhor Sabia dos planos de Styrbjorn? Há alguns dias, sim, sabia Mas não foi insistência minha Essa decisão foi só dele Sonho com um futuro glorioso, Eivor Um guerreiro como você seria um trunfo no meu clã Meu destino está atado ao de meu irmão Onde Sigurd vai, eu sigo Seria melhor para nós dois se partisse da Noruega Para evitar o calor que surge com esses atritos Não tenho ambição de reinar Só viver e morrer com glória Pode ser Mas por mais que a gente tome decisões firmes O destino decide o resultado Mas deixemos essas questões para outra hora Essa noite, vamos comer e beber como deuses E acordar em um reino renovado Beleza, galera, vamos lá As cores do Harald já estão marcando o território Está praticamente mijando em todo canto Harald pode ser jovem, mas é esperto Não subestime ele Ele amadureceu muito rápido Beleza Pessoal, é o seguinte Não sei se vocês notaram pelas minhas escolhas Que eu fiz no meio das cutscenes Não comentei na hora Porque estava no meio da cutscene, né Mas eu estou buscando o mesmo que eu fiz em Assassin's Creed Odyssey Que é fazer as escolhas do mocinho As escolhas mais honrosas Mais certas Digamos assim Que é o que vai levar para o melhor final O Assassin's Creed Valhalla tem três finais possíveis Ou se não me engano o Odyssey tinha mais Mas enfim, tinha mais variações Mas final feliz mesmo só tem um E é nesse final que eu quero chegar Beleza? Então assim, eu não sei quais escolhas vão depender disso Mas eu vou estar sempre tentando fazer a melhor escolha possível A escolha mais de mocinho possível, né Então, vamos nessa Tá legal? Vamos tirar aqui o nosso manto E vamos lá, galera O clima está mais acinzentado hoje, né Beleza Beleza Ele é forte, né Porque está com uma caveira ali do lado do nome Encontra e fale com o Sigurd Bem, eu acho que é agora que a gente vai para a Inglaterra, né gente Antes eu só vou passar no Gunner Tá E vamos lá Se eu posso sair assassinando os caras, mano Tá louco Aparece o botão, né Para fazer assassinato furtivo Vamos ver Eu acho que eu não tenho os equipamentos necessários Para aprimorar Os materiais necessários para aprimorar mais nada Mas vamos dar uma olhada, né Precisa de três... Ah, não tenho Eu só tenho cobre Eu não tenho lingote de níquel Que é o que precisa agora E depois provavelmente eu vou precisar de ouro, né Na verdade, tungstênio Depois Tá Então, se não me engano Tem três tipos de aprimoramento possível para armadura Tá legal Bem Eu estou com um arco a mais, né Nossa Esse aqui para aprimorar custa tungstênio Ou é cobre É cobre, na verdade Tá legal Não precisa de nada, não Vamos então seguir aqui com a história Eu vou libertar dessa obrigação E estarei pronto quando precisar de mim Tá bem É... Vamos lá Tá tudo com o visual meio mudado nos meus itens Porque eu aprimorei eles, né Eu já falei pra vocês no início do vídeo Mas então vamos lá, gente Cara, uma coisa que eu adoro Na verdade É porque eu gosto da franquia, né Mas eu não noto passar o tempo, cara Agora que eu vi que eu já tenho 30 minutos de gravação Eu não sei como é que tá No... No vídeo final, né Porque tem muita coisa que eu corto Loading É... Coisa que eu falo que não... Assim, às vezes Eu viajo muito Não precisa estar no vídeo Sabe Tá aqui, tá legal Vamos lá Vamos entrar no palácio A gente voltou pra casa, né No caso Bater É o Ivor Abra a porta Entre Mas fale baixo Vai chamar a atenção dos homens do Harald Ih, rapaz Onde vamos, Moral? Onde será que deu? Os ingleses vão revidar As guerras nunca vão acabar Os martes do destino Há dois dias Livramos essa terra de Kiotve e seus cães Mas hoje não celebramos Nos encolhemos Sob uma nuvem de medo Mas não precisa ser assim Não somos os súditos pisoteados De um rei de fraldas Somos o clã do corvo Nosso destino é só nosso Você sabia do juramento do seu pai ao Harald? Não sabia E por isso minha ira é mais intensa Do que a de qualquer um Mas isso não vai me levar ao desespero Não podemos ficar na Noruega Sob a porta do Harald Sem incitar mais conflitos Então vamos adiante A novas terras A Inglaterra E lá vamos construir um lar Um reino só nosso Os filhos de Ragnar Lothbrok Já estão na Inglaterra Há oito invernos Ainda tem terras Para um clã do tamanho do nosso? Mais do que o suficiente esposa Dos quatro reinos da Inglaterra Só um foi pacificado Não desejo usar a coleira do Harald Gosto dessa ideia Pra ficar na história Concordo Vamos precisar de tempo e recursos Para construir um novo lar Mas as riquezas tomadas do Kiotve São suficientes Não Elas pertencem ao meu pai Uma compensação justa Na Inglaterra começamos do zero E vamos começar com nada? Em uma terra que não conhecemos? Entre povos que nos odeiam? As riquezas do Kiotve Ajudariam a facilitar nossa mudança, Sigurd Eu o venci É direito meu reivindicar seus bens Nossa partida não deve ser uma ofensiva ao meu pai É tempo de renovação pra nós Aqui galera Só chegando aqui rápido pra comentar Com certeza A escolha certa É apoiar o O Sigurd Independente do que a gente acha O Eivor acha que a gente deve levar pra Inglaterra Os recursos Mas como eu respondi antes pro Harald Eu tô junto com o Sigurd Então vou apoiar as decisões dele Então vamos nessa Se discordar Eu entendo Seu pai fica com as riquezas do Kiotve A Inglaterra vai ter riquezas suficientes para nós Ótimo Não quero essa nuvem em cima da gente Um líder sábio considera as necessidades dos outros A Inglaterra então Antes do dia acabar Pega o necessário Nada mais do que isso E feche o bico A última coisa que queremos é a atenção das tropas do Harald O que você ouviu? O suficiente Um novo caminho se revela E sua jornada será desafiadora Você não vai junto? Pela minha mãe Não posso Mas nossos filhos vão se cruzar de novo Antes do dia derradeiro Até lá Cuide-se Beleza pessoal Vamos lá Fale com o Sigurd nas docas Antes disso A gente pegou aqui dois pontos de habilidade Vamos lá utilizar eles Beleza Vamos nessa Eu preciso disso aqui Facada nas costas Isso aqui vai facilitar Acertar um golpe diretamente nas costas De um inimigo Causa mais dano De defesa E o atordoa Beleza Isso aqui vai ser útil E essa habilidade faz o que? Reconhecimento furtivo Não preciso disso Tá Como eu disse Já peguei aqui o que eu queria No caminho do urso Tem mais coisas aqui Que podem ser úteis Mas Eu vou agora focar No corvo Tá legal? Furtividade Mais 1.7 de dano E Caminho do corvo Vai aumentar um ataque O atordoamento Chance de crítico Bloqueio Isso é bom Armadura Evasão E menos 3 de peso Menos 0.3 Tá legal Vamos lá Estamos com o nível de poder 27 Começamos a vir aqui Pro lado do corvo Tá legal? E vamos nessa O que a gente tem aqui No inventário extra? Bolsa Tem Ah Uma tatuagem Que a gente pegou Esboço de emblema nórdico Braços Legal Ele tá tão Mais travado Até no menu Cara É estranho demais isso O que tá acontecendo Sabe? Tipo Não tem nada pesado aqui Ele tá travando o jogo Cara Eu realmente não sei O que pode ser O que pode estar causando isso É uma otimização mesmo Enfim Vamos lá né Vamos direto pra onde tá marcado Falar com o Sigurd A gente finalmente vai pra Inglaterra Então conhecer os 4 reinos Né cara O Essex Mércia Anglia Oriental E Nortumbria Se não me engano São esses os 4 Tá bem E além disso Tem também Cara Eu queria muito Que tivesse a França Também Mas eu acho Que a gente vai ficar Na Inglaterra Não vai sair de lá Talvez numa DLC Né Quem sabe Vamos lá falar Com o Sigurd Eivor O vento nos favorece Temos que usar partes Sem demora Você carregou o barco rapidinho Muito bem O sonho de novas terras É um atrativo poderoso Como a promessa de glória Mas deixar para trás O lar tão amado É uma grande tristeza Reconsiderando? Não Não estou O dado foi lançado Deixa o destino guiar Nossa jornada Tudo pronto? Estou pronto Vamos para a água Partir sem incômodos Enquanto ainda há chance Essa chance já passou Olhe O destino voa Mais rápido que nós O estandarte de Harald Sigurd Que reunião é essa? O que está planejando? Uma saída Pai A mais honrosa possível Pois se não posso Ser rei da terra Em que nasci Iniciarei uma nova saga Na Inglaterra Bobagem Seu lugar é aqui Filho Ao meu lado Em breve haverá Outras vitórias Outras glórias A decisão foi tomada Pai Não espere mudar isso É fácil se perder No caminho Para a glória Não deixe que Falsas vitórias Escondam o que é verdadeiro Fala de falsas vitórias Para mim Velho O urso triste Que destruiu Sua honra Com o joelho dobrado Quanto mais longe Estiver daqui Mais alto Vou cantar Seria a âncora dele Senhor Não Seja o que há De melhor Nele Que Aegir Abençoe Sua viagem Beleza Vamos lá Eu estou sentindo Que o Stibione Em algum momento Vai morrer E isso vai Gerar uma mágoa No Sigurd Porque ele está partindo Mal Com o pai Eu estou sentindo Isso na história Mas eu não sei Sentar Vamos lá A hora das lágrimas Acabou Seu chorão E se uma figa Tentem remar Direito Ouve sua força Deg Temos um oceano Para atravessar Está bem Bacraut Preguiçoso Sigurd Goi a rota Os filhos de Ragn Voltaram a cidade Perto Navegamos Por lá Ragn Cante Para animar A Ruga Para despertar Os deuses Inspirar Um veido Poderoso De Thor Para nos dar Velocidade Há um oceano Diante de nós E do outro lado Um novo reino Nos aguarda Conhece bem a Inglaterra Pelas suas viagens Passei uma estação No reino da Mers Terra temperada Exuberante E selvagem Agora Os filhos de Ragnar Já devem ter Reivindicado Seu voz Vamos nos juntar Ao exército deles Eles vão se juntar Ao nosso Em breve Toda a Inglaterra Conhecerá O clã do corpo E a glória Que levamos Aquela terra Fragmentada A Inglaterra Glória E destino A Inglaterra A Inglaterra Ou Valhalla Finalmente apareceu o título É isso Assassin's Creed Valhalla Sentia falta de uma musiquinha Mas bacana Mas bacana Bacana Foi numa imagem Bonita Né Então A Inglaterra Ou Valhalla Vamos nessa Opa Quem é essa A Inglaterra Ganhamos o troféu Aí É a Layla Do último jogo Ou tá tão diferente Será que é Não sei Vamos ver aí O que vai carregar Gente Finalmente Estamos saindo Do Animus Pela primeira vez Aí no jogo Inglaterra Pela primeira vez ComIGHT A Continua Eu Utilanda Tchau, tchau. 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 Tá tão florido? Não tá enterrado na neve? Não que eu saiba como é a Noruega, né? Enfim. Opa. Ai, Ju. Não trava, não. Sentar. É, vai. Ela não tem relaxado muito, então, né, Laila? Beleza. Cada ação aqui que eu vou fazer, ela vai fazer um comentário em cima, né? E dá pra gente ter algumas pistas do que tá rolando. Aqui é onde a gente tava, era o corpo do Eivor. Um banheiro aqui. A gente tá longe da cidade, então. Tá bem, isso já dá pra notar, né? Tá, vamos voltar pra dentro. Opa, tem coisa aqui. Ferramentas. Tá bem. Vamos entrar de volta aqui. O gerador estava falhando. Tudo bem. Queria tomar um ar. E o fluxo de dados do Ânimos, confortável? Com o tempo, pareceu bem estável. Ótimo. Me dá um segundo e você pode voltar pra lá. Um outro satélite caiu. Você viu? Eu vi. Onda abstergo. Que bom. Bom, quase toda a América do Norte perdeu serviço de GPS, então depende do que você quiser com bom mesmo. Pois é. Quando a gente ganha, perde. Tá, tudo pronto. Quando estiver pronta, você pode voltar pra lá. Beleza. Então um satélite da abstergo caiu, né? Tá legal. Vamos examinar aqui. É, pois é, né? Ó, um castelo aqui. Será que a gente está na Inglaterra? Não sei. Usar notebook. Vamos dar uma olhada. Minhas coisas. Foto. O chão, a Rebeca, o Animus. Nossa, olha como é que está o céu aqui. Caramba. Então o céu ficou desse jeito, né? E pelo jeito natural, né? No caso. Ó, o Eivor. O corpo dele. Tá legal. Os mensageiros. Mensageiros e Su. Tá. Tem um monte de coisa aqui que eu vou ler em off. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar parado um pouco. Ó, já li o nome do Bayek aqui. Eu vou deixar parado um pouco. Se você quiser ler, pausa o vídeo. Eu vou ler depois. Tá legal? Aqui, ó. Pausa o vídeo agora para ler isso. Vamos descer. Agora para ler isso daqui. Pausa de novo. Tá bem? Vamos fazer isso com todos os textos. E agora, de novo. Pausa mais uma vez. Tá legal? Vamos para o I.S.U. 2. Eu vou fazer isso com todos os documentos aqui. Tá legal? Pode pausar. Descer. E isso, se vocês quiserem ler isso daqui, né, gente? Pode pausar de novo. Tá falando sobre os artefatos que foram encontrados até agora, né? Eu já anotei ali dois do Egito. Mensageiro 3. Pode pausar, gente. É aqui para ler. Vou descer. Calma aí. Tá. Aqui. Opa. Aqui. Pode pausar de novo. Chegamos aqui. Tá bem. Eles com Desmond nos salvaram. Sucesso adiado. Eu vou ter que ler isso tudo depois, gente. Porque isso aqui, com certeza, é uma história importante. O que está escrito aqui. Então, por isso eu estou deixando aqui para vocês pausarem, para ler tudo bonitinho. Quem quiser entender a história melhor. Agora eu não vou ver isso, porque vai demorar muito, né? Ler com vocês. Isso daqui. Tá legal? Eu estou mexendo devagar para vocês poderem pausar para ler, como eu já disse. Né? Ó. Pode pausar. Aí agora vamos descer. Pode pausar de novo. Beleza. Eu lembro de algumas dessas imagens, viu? Pelo menos eu acho que lembro, né? Pode ser só parecido com algumas coisas de outros jogos, né? Ó. Ler isso daí. Vou descer de novo. Opa. Tava... Aqui. Pode pausar de novo. Beleza. E... É... Isso? Não. Tem mais um. Ó. Pode pausar. Vamos descer aqui. Pode pausar de novo. Eu acho que isso aqui já foi, né? Deixa eu olhar o 5. É, eu já tinha mostrado esse. Mostrei duas vezes o 6. Tá bem. Eu vou cortar, provavelmente. Vocês não vão ter notado que eu mostrei duas vezes. Não é mesmo? Vamos lá. Bastão do Éden. Bastão de Hermes Trismegisto. Que foi o bastão que a gente conseguiu com o Alexius. Olha só. Tinha que ter... O jogo tinha que ter... Ó. Ó. O B-Soft. O B-Soft. Eu entendo que a Cassandra é o canônico. Pelo que eles disseram. Mas o jogo tinha que ter identificado qual foi minha escolha no Assassin's Creed Odyssey. E mudado isso daqui. Tá legal? Mas tudo bem. Porque no nosso caso, eu escolhi o Alexius. Então foi o Alexius que entregou pra gente o bastão trismegisto do Hermes. Né? Mas enfim. Adquirido com a portadora da águia, Cassandra, em 2018. Data presumida. Produção... Caraca. Data presumida de produção. Final da era de singularidade e issu. 75.100 anos antes de Cristo. É isso mesmo? Caramba. Esse é L. Eu não sei o que pode ser. Esse 2.200 anos. É L. Não sei. Enfim. Quem quiser pausar aí pra ler. Vou descer de novo. Calma aí. Eu tava aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Pausa pra ler. Vou descer. Pausa pra ler de novo. Beleza? E vamos olhar aqui. Caramba, cara. Os mensageiros foi o que eu acabei de ler. Secure Share. Não tem nada. Tem caixa de entrada. Aqui tem um monte de coisa, gente. Um monte de e-mail. Meu Deus. Tá. Isso aqui não tem nada pra baixo. Ó. Pausa aí pra ler. Vou sair. Vou entrar aqui. Isso aqui tem mais coisa pra ler. Ó. Leiam isso aqui. Vou mexer pra baixo. Podem pausar pra ler de novo. E de novo. Tá bem? Mais um aqui. Ó. Vamos voltar. Vamos pra cá. Porque é um e-mail. Então o último vai sendo respondido pra baixo, né? Pra cima, né? Tá bem. Ó. Leiam. Vou descer. Mais. Podem ler. E aqui. Podem ler de novo. Eu sei que é chato isso aqui, gente. Mas tô mostrando pra quem quer entender bastante a história. Entender tudo do que tá rolando, né? Então é... Tem gente que gosta. Então é muito bom. E eu... Eu gosto. Mas como eu disse, eu não vou ler. Porque vai demorar mais do que isso aqui que eu tô fazendo pra vocês. É pra ler tudo, né? Então ó. Podem pausar aqui pra ler isso. E isso daqui. Tá bem? Vamos lá. Acabaram aqui. Tem mais coisa. Arquivos. Locais britânicos. É... Importante. Isso aí tá aqui. Laila. Enquanto passeia pela Inglaterra... Eu e a Rebeca pensamos que é interessante ficar atento em algumas coisas. Ah, então nós estamos na Inglaterra. É isso? Então ó. Já é uma informação interessante, viu? Beleza. Pra vocês pausarem aí e ler tudinho. Tem mais coisa aqui. William Miles. Relator. Legal. O pai do Desmond ainda tá por aí, né? Ele era o mentor desses assassinos. Pode pausar de novo, gente. Pra ler. E de novo. Tá? Tá legal. Mídia. Nós temos alguns vídeos. Olha a Desmond. Interessante. Desmond 1 e 2. E para Laila. Tá. Strange Message. Eu vivi e morri e agora durmo. E dormindo eu sonho. E nos sonhos eu vejo o fim para a desgraça que vai se apossar da vida. A análise espectral revelou coordenadas de uma sepultura nórdica na Nova Inglaterra, Estados Unidos. Isso existe? Um lugar chamado Nova Inglaterra nos Estados Unidos, gente? Ou é ficção? Eu não sei. Mas enfim. Então nós estamos nos Estados Unidos e não na Inglaterra? Eu não sei. Tá legal. Para Laila. Laila, eu acho que isso pode te interessar. Conversas que eu e Bex tivemos com Desmond lá em 2012. Era dezembro, eu acho. Umas conversas espontâneas, só isso. Não inventamos a roda, nem escrevemos grandes poemas. Mas ele faz uns comentários interessantes sobre o tempo que passou no Animus. E o que significa ser um assassino. Enfim, dá uma escutada. Talvez vocês tenham tido experiências parecidas. Então, ah... Bom, depois me fala o que achou. A menos que seja para dizer que a minha voz está toda zoada nessas gravações. Se for o caso, é só... Não dizer nada. Quer dizer, eu estava com um leve resfriado na época que eu gravei. Por isso a minha voz está estranha. Enfim, eu... Tá, eu já acabei mesmo. Então, desligar. Desligar. Ah, isso é só um botão. Foi mal. Agora vai. Beleza. Vamos aqui. Décimo de um. Não, não. Qual é, Shaw? Desliga esse negócio. Ah, espera. Eu gostei do que você falou. Eu quero gravar para a posteridade. Fala de novo. Alto e claro. Sério mesmo? Claro, por favor. Vai pelo menos me dar uma influência com o seu velho. Ah, essa é sua intenção. Show. Ah, o que eu disse é que eu preferia não ter nascido um assassino. Queria ter escolhido essa vida. Tá bom assim? Claro, mas por que isso? Porque... Porque a escolha é a ideia central do nosso credo. Ela fundamenta tudo. Certo? É questão de livre arbítrio. É ver as evidências à sua frente e dizer... Sim, é isso que eu quero. Ou... Não. Não é pra mim. Mas quando a gente nasce em um grupo assim, ou qualquer outro, como o meu caso, é meio confuso. Você sempre ouve dizerem... É nisso que acreditamos. Essas são as regras. Essa é a realidade. Sem divergência. E se for questionar, aí olham pra você como se... Como se tivesse matado um cachorrinho. Isso não é livre arbítrio. É uma ironia bizarra quando o livre arbítrio é a sua crença central. Mas ninguém quer que você pense diferente. Eu não sei bem como dizer isso. Mas sempre achei que tivesse algo de... Autodestrutivo no nosso credo. Se o livre arbítrio é o nosso norteador moral mais importante, a gente devia ser livre pra ignorar. Escolher submissão, por exemplo. Tá me entendendo? Tipo, a gente devia ser livre pra ficar do lado dos templários. Se é a minha escolha, posso fazer isso. Isso quase se refuta sozinho. Uma democracia poderia eleger democraticamente um ditador ou decidir se livrar totalmente da democracia. Dentro do nosso credo tem a semente da própria destruição. Isso que torna ele poderoso, eu acho. E frágil. Isso, isso. Quanto mais liberdade se tem, mais arriscado é, tá ligado? Enfim, meu pai acabou ficando mais flexível. Mas ele era risto quando a gente morava na fazenda. Era pulso firme. Nunca tive a impressão de que eu era livre pra escolher meu caminho. Nosso credo e nossos princípios foram enfiados na minha cabeça. Quando eu já era adolescente, seguia essas regras por um senso de dever. Era assim que funcionava. Isso acontece com um monte de organizações. Uma estagnação se manifesta, sabe? Um fundamentalismo. É. Seguir as regras se torna mais importante do que alcançar os objetivos que você estabelece pra si. E as pessoas perdem de vista o motivo das regras existirem. Isso se chama deontologia, ou uma forma dela. Seguir uma regra por ela existir, e não pela consequência que tem. Pode crer, mas parece as abeças, não acha? Bom, eu acho sim. Seguir uma regra é a parte fácil. Mezar, beber um gole de vinho, mascar uma hóstia. E tuas que confortam. Mas isso é só seguir o fluxo. Faz as pessoas sentirem que estão fazendo alguma coisa. Quando o difícil é... Bem, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa produtiva. Acho que as pessoas só querem limites. Limites rígidos. Querem enxergar as quatro paredes que as aprisionam. Eu não discordo. Qualquer coisa fora disso, que deixa a vida mais complexa, é assustador. É por isso que eu invejo você. Você escolheu essa vida. Passou por esse processo e decidiu que sim, acredita nisso. Claro, não me impediu de ser um CDF insuportável quando adolescente, mas eu entendo você. Eu teria adorado ter sido um CDF. Não sabia de nada. Nada até vocês me encontrarem. É. Foi só quando eu encontrei você, a Bex e a Lucy, que me liguei. Me liguei que queria ser um assassino. Valeu, Odessa. Vem cá. Dá um abraço, mano. Não sou muito de encostar nas pessoas, mas eu vou abrir uma sessão. Eu não vou te abraçar. Certeza? Porque eu tô bem cheiroso hoje. Dá pra desligar isso aí? Tá legal. Eu não vou rodar o segundo áudio. Eu rodo no próximo vídeo, gente. Cara, que coisa. Tem uma... Inclusive, essa imagem daqui, ó. É da Noruega. A gente viu esse cenário em alguma cutscene. Não lembro em qual. No Conway. Vou olhar aqui o lixo que tem coisa. Meu Deus. Interrogatório de Berg. Ah, não, gente. Isso aqui eu vou... Carta dos Pais, não sei o que. Tá lá. Ela tá. Tá vitória. Gente, é o seguinte. Eu posso só pausar. Mas se eu pausar, eu vou pro notebook entender. Beleza. Galera. É o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tá legal? Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. No próximo vídeo, a gente já vai começar escutando esse outro áudio do Desmond. E aí nós voltamos para o Animus. Tá bem? Finalmente o jogo começou, tá? Quando dá aquela intro ali, mostrando o nome do jogo, significa que agora nós saímos do tutorial. Tá legal? Quatro vídeos. Quase quatro horas de jogo, né? Sem contar que eu joguei muito em off. Eu tô com doze horas de jogo já. Tá legal? Eu joguei pelo mundo pra fazer XP, pra pegar os pontos de habilidade que eu preciso. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. O que eu ia falar sobre o Desmond. Eu não lembro se no Assassin's Creed 3, de PS3. Eu não joguei o remaster, eu joguei o de PS3. Eu não lembro se já era dublado ou se era só legendado. Mas eu estranhei muito a voz do Desmond. A dublagem. Eu tinha a impressão de que ela era uma voz mais de jovem. Mais fina, no caso, né? Jovem é. Mas uma voz mais... Menos grossa, assim, sabe? Eu estranhei um pouco. Estranhei um pouquinho. Mas tudo bem, tá? Desmond foi referido nesse vídeo. Nesse jogo. Coisa que ele não é desde Assassin's Creed 4. Assassin's Creed Rogue, talvez. Isso é suspeito. Tá bem? Uma coisa que eu sempre digo é que Desmond é o protagonista de Assassin's Creed. Mesmo ele tendo morrido no Assassin's Creed 3. Ele é o protagonista da franquia. E eu esperava que ele não tivesse morrido de verdade. Quem sabe isso não se responde nesse jogo, né? Não nesse vídeo, mas nesse jogo. Veremos. Tá legal? Espero que vocês tenham curtido mais o videozinho. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não esquece do likezinho. Se você é novo, não esquece de se inscrever. Até a próxima. Valeu e fui! E aí E aí